Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, vamos deixar bem claro e em alto e bom som, não somos favoráveis a qualquer ato de violência contra ninguém, seja em questões políticas ou pessoais, nem mesmo no futebol. Portanto, estes tiros desferidos contra a caravana do ex-presidente Lula são condenáveis e é preciso que a polícia investigue e descubra com rapidez e eficiência os seus autores, até para dirimir qualquer dúvida. Agora, vamos deixar o cinismo de lado e os desocupados virtuais que se conscientizem de que suas atitudes contra quem é contra os seus fanatismos e suas posições não deixam de ser uma violência contra a liberdade de expressão e os direitos democráticos. O que fazem plantando agressões e difamações é tão ou mais condenável quanto agressões físicas. Atacam a honra e desconstróem biografias, que é o que as pessoas têm de mais digno e honrado. Portanto, se alguém que sempre pregou a violência, são os celerados e fanáticos apoiadores do ex-presidente. Diga-se de passagem, incentivados pelo próprio. Quem já ameaçou de prisão juízes, desembargadores, agentes federais e policiais pelo simples fato de cumprirem a lei, que não entende, é para todos. O fato de ser ex-presidente não o exime de também respeitar a lei. Quem são os autores ou mandantes da morte de um brigadiano com uma foice em Porto Alegre? Quem invadiu propriedades, destruiu pesquisas, matou animais e incendiou equipamentos agrícolas? Militantes de que lado incendiaram ministérios em Brasília? Quem são os acusados pela morte de próprios companheiros, como Celso Daniel e Toninho do PT? Quem disse que morreria gente se Lula fosse preso? Quem convocou o exército do Stedley? Não é por outra razão que se pregou no país o nós contra eles e o controle da imprensa. Vamos parar com o cinismo. Que a polícia cumpra o seu papel e descubra os culpados. Mas não haverá surpresa se isto é do conhecimento histórico, se as mesmas mãos que se levantam em gestos pedindo justiça, não sejam as mesmas que fazem os acertos para que se fabriquem vítimas que possam colaborar com a causa. Muitos dos que condenaram a morte de Marielle e seu motorista Anderson podem ser os mesmos que estavam com o dedo no gatilho para disparar, através das milícias de toga, tiros para ferir de morte a Lava Jato e a Justiça. Esta tática de fabricação de vítimas e motivos para a confusão é por demais conhecida. Que a polícia, que até hoje deixou em dúvida as mortes já citadas, seja rápida e eficiente. Se criticam Geraldo Vandré por condenar o uso indevido de sua música, por que não imputariam a culpa a outros se isto serve à causa? Direto de Brasília, José Voitchomas.